E olha, o momento agora é do nosso quadro Direito no Ar. Bruna Leão está com a gente e tem uns detalhes sobre o tema de hoje. Bom dia, Bruna. Mais uma vez, é com você. Bom dia, Trace. É você que está nos acompanhando. Planejar uma viagem é sempre uma experiência muito empolgante, mas também pode ser desafiador, especialmente no caso de voos. Por isso, é essencial conhecer os seus direitos como passageiro para garantir que a sua viagem seja suave, agradável, imprevistos nos aeroportos. Este é o tema do Direito no Ar de hoje. Bom dia, doutora Samanta. Seja mais uma vez bem-vinda ao Direito no Ar. Bom dia, Bruna. Bom dia, Trace. A todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutora, e olha só, o que o passageiro pode exigir de uma companhia aérea quando o voo atrasa ou é cancelado? Quando há o atraso ou cancelamento de voo, o passageiro deve se direcionar imediatamente no balcão de atendimento dessa companhia aérea, certo? E lá, a primeira coisa, obter informações. Obter informação sobre a situação do atraso, o motivo do atraso, o motivo do cancelamento. E você pode também, a depender da sua necessidade, pedir a realocação para outro voo, seja da mesma companhia ou de companhia diversa. Você pode necessitar de uma assistência material, dentre outras opções. Mas a primeira orientação é se direcione ao balcão e peça informações para saber como ele pode resolver o seu problema. E a nossa segunda pergunta é justamente falando sobre cancelamento. Se o voo for cancelado de última hora, quais são os direitos de quem precisa embarcar de forma urgente? Ah, perfeito. Primeiro que o voo não pode ser cancelado de última hora, né? Temos a resolução da ANAC, a resolução 400, que estipula um prazo mínimo de até 72 horas para que o passageiro, o consumidor, seja comunicado de quaisquer alterações do seu voo. Mas se você foi surpreendido com esse cancelamento assim que chegou no aeroporto, você pode de imediato pedir a realocação em outro voo. E o que é o overbooking? Como que o passageiro pode ser compensado se não conseguir embarcar no voo? Isso é um caso que é até comum, não é mesmo? É verdade. É comum, infelizmente, mas é uma prática muito corriqueira das companhias aéreas. Overbooking é quando ele vende mais passagens do que a quantidade de assentos que existe para aquele voo. E ele se confia de que alguns vão faltar, de que alguns não vão embarcar. E o que é que acontece? A companhia aérea, ela deve chegar lá nos passageiros e perguntar se algum deles, de maneira voluntária, quer fazer um acordo. E aí ele oferece vantagens, como uma compensação financeira adicional, vouchers, passagens aéreas em data futura. Se assim ele conseguir resolver, ok. Problema resolvido. Mas caso não, caso não consiga localizar esse passageiro voluntário que queira aderir a esse acordo, aí você pode e deve registrar essa reclamação e pedir as reparações a que tem direito. Vamos para mais uma pergunta, doutora. Quando o voo atrasa muito, a companhia aérea é obrigada a oferecer algum auxílio, suporte ao passageiro, como por exemplo a questão da alimentação, ou até mesmo, dependendo da duração, a possibilidade de uma hospedagem? Sim. Quando atrasa muito, a gente considera de 4 a mais. Ou seja, a partir de 4 horas de atraso, já é um atraso desarrasoado. Mas você, consumidor passageiro, já tem direitos a partir de 1 hora de atraso. Porque a partir de 1 hora, Bruna, o consumidor passageiro, ele já pode, ele já tem direito a uma comunicação efetiva. Eu sei que a gente está no mundo globalizado, que todo mundo já tem ali o seu celular, né? Os seus acessos. Mas ele tem que facilitar esse tipo de comunicação. Computador e quaisquer tipos de comunicação. A partir de 2 horas, tem direito a alimentação adequada, seguindo ali as necessidades daquele consumidor. Se ele tiver necessidades especiais da alimentação, a companhia aérea deve observar isso. E a partir de 4 horas, que é considerado um voo acima do razoável, ele já tem direito ao transporte. E se houver uma pernoite, direito à hospedagem. Só um detalhe para acrescentar, que se for pessoas que necessitem de atendimento especial, como idosos acima de 60 anos, crianças, pessoas gestantes, que possuam algum tipo de deficiência, a hospedagem e o transporte tem que ser concedido independentemente de pernoitar. E de que forma que esse passageiro pode reclamar e buscar os seus direitos se a companhia aérea não oferecer, de forma voluntária, ajuda em caso de atraso ou cancelamento? Certo. Se a companhia aérea não oferecer, você, consumidor, tem uma rede de proteção para lhe ajudar. Que é, a primeira coisa, você faz a reclamação na própria companhia aérea, você faz a reclamação na ANAC, você pode se utilizar dos serviços do PROCON, e você pode também ir atrás de um advogado de sua confiança para entrar com uma ação judicial e buscar as indenizações e as reparações que, porventura, tenham ocorrido. Muito obrigada, doutora Samanta, por mais uma segunda-feira com o Direito no Ar. E eu volto com você, Tracy. Obrigada, Bruna, pelos detalhes. Que maravilha, próxima segunda-feira tem muito mais, viu?